Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Artesanato Mágico. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Sandra e eu hoje estou aqui com mais uma ideia natalina muito, muito engraçada e muito bonita. Eu fiz este centro de mesa com canudos de revista. Eu utilizei as cores natalinas, as cores que predominam o Natal, que é o vermelho, o amarelo e o verde. E fiz este lindo centro de mesa, onde leva aqui uma vela no meio. Eu utilizei estes canudos de revista, com estas cores, como eu disse há pouco, o amarelo, o verde e o vermelho. Estes canudos não estão pintados, portanto eu utilizei mesmo o papel vermelho, amarelo e verde para fazer estes canudos. Se vocês quiserem aprender como é que se faz os canudos de papel de revista, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também nos cards o link do vídeo onde eu estou a ensinar a fazer estes canudos de revista. Como eu disse há pouco, eu utilizei então estes canudos de revista e fiz então este centro de mesa. Eu fiz este género deste cesto, com o trançado dos canudos, ficou assim, estão a ver? Este cesto, como vocês já viram, vai servir para colocar então aqui a vela dentro. Aqui na base eu utilizei, eu fiz aqui umas rodinhas em vermelho e depois aqui o género de umas folhas em amarelo. E ficou assim, portanto fiz um pouco maior aqui dos lados e para estes lados, para este lado fiz um pouco mais pequeno para não se tornar muito cheio. Aqui é por baixo, estão a ver? Ficou assim. Depois, para o acabamento da peça, eu utilizei o verniz acrílico à base de água e passei em toda a peça. E ficou assim o meu centro de mesa. Eu neste momento não tenho passo a passo aqui no canal deste centro de mesa, no entanto, se vocês pretenderem aprender como é que eu fiz este centro de mesa, é só deixar aqui nos comentários com a indicação de que querem aprender a fazer este centro de mesa e eu irei fazer então o passo a passo, ensinar então como é que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado de assistir a esta minha peça, Natalina, este centro de mesa. Se vocês já estão a gostar, deixem o vosso like. Deixem também nos comentários a vossa opinião, o que é que vocês acharam sobre esta peça. E também, qual é a nota que vocês dariam a esta peça. De 0 a 10, gostaria de saber então qual a nota que vocês dão a esta peça. Se vocês estão a chegar agora aqui pela primeira vez, convido-vos a todos então a inscreverem-se no canal, a ativarem o sininho para não perderem nenhuma novidade que eu vou colocando por aqui. Gostaria de agradecer a todos vocês que aqui estiveram a assistir a esta minha linda peça, a este vídeo. Um muito, mas muito obrigado a todos pelo carinho e pela vossa presença. Eu hoje vou ficando então por aqui. Vemos-nos então no próximo vídeo.